Oi, crianças, tudo bem? Como vocês estão? A aula agora é língua portuguesa. Vamos ver o nosso alfabeto? Vamos ver agora, deixa eu pegar aqui meu marca-texto, a letra cursiva minúscula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E, crianças, livro de língua portuguesa, faremos as páginas 16 a 22. A página 195 do material complementar tem uns personagens da história Chapeuzinho Vermelho. Tarefa da página 197, 199 e 201. Lá do material complementar também, onde vocês vão escrever do jeitinho de vocês a história de Chapeuzinho Vermelho. Página 246, também do material complementar, tem uns adesivos que usaremos na atividade. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020. Página 16, vamos colocar a data de hoje, 30 de 07 de 2020. A página é interação. No conto de Chapeuzinho Vermelho, o lobo também aparece. É uma história bastante conhecida. Vamos encenar essa história? A, destaque do material complementar na página 195. As peças com as personagens e cole um palito de sorvete no verso de cada uma. É essa página aqui, ó. Vocês vão destacar, recorta, cola no palito de sorvete. E o que vocês vão fazer? Essa atividade seria feita em sala de aula, em grupo. Você pode fazer uma apresentação individual aí na sua casa. Quando tudo estiver pronto, chame a sua família para assistir o seu espetáculo. Eles vão gostar. E você também. D. No material complementar, páginas de 197 a 201, você encontrará algumas ilustrações para escrever sua própria história da Chapeuzinho Vermelho. Já vou mostrar para vocês. E aí, então, seria a tarefinha. Dois. Na história Chapeuzinho Vermelho, na história Chapeuzinho Vermelho atravessa a floresta sozinha para visitar sua avó. Isso pode ser assustador, não é mesmo? Uma criança andando sozinha, né? Confira se alguma destas coisas é capaz de assustar você. Vou falar o medo. E como é que chama esse medo? Quando as pessoas têm medo. Por exemplo, medo de altura. Você tem medo de altura? Tem o nome de acrofobia. A pessoa que tem medo de altura, ela tem o medo, o medo chama acrofobia, que é medo de altura. Medo de tomar banho. Então, quem tem medo de tomar banho chama ablutofobia. Medo de tomar banho? Agora eu pergunto. Medo de altura é um medo saudável ou não saudável? Que nós já conversamos sobre isso. E medo de tomar banho? É um medo saudável ou um medo não saudável? Vamos pensando. Medo de aranhas. Como chama aracnofobia? Quem tem medo de aranha? Medo de lugares fechados. Chama claustrofobia. Quem tem medo de lugar fechado? Medo de ficar sozinho. Autofobia. Converse com seus amigos. A que lugar você teria medo de ir sozinho? Você tem algum... Você tem medo de ir para algum lugar sozinho? E que lugar é esse? Pode ser até dentro da sua casa. Você tem medo de algum animal? Já teve medo de alguma coisa e não tem mais? Você tinha muito medo de alguma coisa e hoje não tem mais? E se não tem, como você superou esse medo? Você acha que sentir medo é importante? Por quê? O que poderia acontecer a uma pessoa se ela não tivesse medo de nada? Por isso que nós já conversamos em outras aulas. Existe o medo saudável e o medo não saudável. Medo de tomar banho. Você acha que é um medo saudável ou não saudável? Medo de altura? Medo de aranha? Medo de lugares fechados? Você tinha algum medo e agora superou? E o que é o saudável e o não saudável? Medo de aranha, animais que você não conhece, é um medo saudável. Por quê? Você não sabe se aquela aranha pode te machucar, te picar, se ela tem um veneno. Você está vendo um cachorro na rua e você quer passar a mão no cachorro, mas você não conhece esse cachorro. Você apresentou medo? Sim, isso é bom, é saudável. Por quê? Você não conhece o cachorro e se ele morde você? Medo de altura? Você arriscaria brincar em um lugar alto que você não conhece? E o que poderia acontecer a uma pessoa se ela não tivesse medo de nada? O medo, crianças, é aquele sentimento que deixa o nosso cérebro em alerta. Tem pessoas que têm medo de experimentar uma comida diferente. Isso é um medo saudável ou não saudável? É um medo não saudável. Por que tem o medo de experimentar algo, por exemplo, que a mamãe fez? E você fala assim, ah, eu não gosto. Mas você não experimentou, pra você saber. Mas eu tô com medo de experimentar. Medo do quê? E o medo de tomar banho? É saudável ou não saudável? Nós conversamos sobre isso. Então, tem aqueles medos, sim, que são saudáveis que devemos ter. Nós colocamos o nosso cérebro em alerta. Medo do escuro? Um dia nós conversamos. O que pode ter no escuro dentro da sua casa, se você conhece todos os cômodos da sua casa? Nada. Lembram dessa nossa conversa? Quer saber mais? Tem um livro que chama, dois, né? Órion e o escuro. Leia a história de Órion, o menino que morria de medo todo dia. Todo dia, quando chegava a hora de dormir. E era preciso apagar a luz. O que será que ele fez com todo o medo que sentia? E Casa dos Sentimentos, que é esse que eu vou mostrar pra vocês. Esse livro fala sobre as sensações que moram no nosso coração. São seis histórias e em cada uma delas, uma emoção diferente toma conta da gente. Vamos, então, ouvir a história Casa dos Sentimentos? Vamos lá. Casa dos Sentimentos, uma autoria de Nana Toledo, ilustrações de Boris e narrativa Mara Miranda. Você sabe onde moram os sentimentos? Não? Eles moram dentro do nosso coração. Autoria Nana Toledo, ilustrações de Boris. O danado do medo. O medo é um sentimento bem danado. De vez em quando, sinto medo de dormir sozinho, de luz apagada. Enfio-me debaixo dos cobertores, tapo os olhos com as mãos e só pego no sono quando começo a rizar para o meu anjo da guarda. Já tive medo do primeiro dia de aula e da primeira vez que fui dormir na casa do meu melhor amigo. Hoje, quando lembro, dou risada. Conheço gente que tem medo de assistir filmes de terror. E depois de sonhar com monstros durante a noite, eu também fico assustado com alguns programas que passam na TV. Mas sei que é de mentirinha. Além disso, meu pai sempre me diz o que é melhor eu não ver na televisão. Tem um amigo que tem medo de se apresentar nos momentos culturais da escola. Ele fica com dor de barriga e soa nas mãos. Minha professora disse que esse tipo de medo é até saudável e que precisamos desse sentimento para ficar mais alertas. Acho difícil encontrar alguém que não tenha medo de nada. Até super-heróis devem ter medo de algo e de seus inimigos. Meu pai tem medo de andar de avião e minha mãe morre de medo de trovoadas. Quando eu era menorzinho, minha avó dizia para eu não passar do portão de casa, porque o homem do cachimbo ia me levar embora. Ele era um senhor de barbas longas e passava todas as manhãs na frente de casa. Quando eu o via despontando na calçada, tremia como gelatina e me escondia atrás de uma árvore até ele sumir. Confesso que ainda tenho alguns medos. Um deles é o de ir do quarto ao banheiro no meio da noite. Quando a bexiga aperta, sou obrigado a levantar e criar coragem. Então digo a mim mesmo para não ser tão medroso. Pois pior que isso é levar uma bronca por molhar a cama. Meu último medo a superar é de ir ao dentista. Só de pensar me dá um frio na barriga. Mas quando eu chego lá e o doutor diz que meus dentes estão bonitos, eu já fico aliviado. Na verdade, todo mundo sente mais medo do que deve. O importante é não deixar o medo ficar grandão para não atrapalhar a vida da gente. Agradecimentos, Nana Toledo e Bóris. Muito bem! Gostaram da história? Todo mundo tem medo, tem mais medo do que devia, né? É onde a gente começa a pensar dos medos saudáveis e não saudáveis. Não esqueçam. Crianças, essas são as três páginas da tarefa. Deixa eu pegar aqui. As imagens a seguir são ilustrações de Walter Crane, um artista inglês que viveu entre 1845 e 1915. Observe cada cena e escreva do seu jeito a história de Chapeuzinho Vermelho. Vocês viram? A história da Chapeuzinho Vermelho é muito antiga, crianças. Olha como que é a ilustração. Ele fez, ó. Artista que viveu entre 1845 e 1915. Olha a época que ele fez essa ilustração. E já tinha a história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês vão escrever, então, essa primeira cena. Como que tudo começa? Lembra que tem um começo, um meio e um fim a história? Lembra lá no começo da história? Olha, peraí que eu vou contar essa história pra vocês. Vocês vão postar lá na plataforma, ok? Aqui. Desculpa. Eu sem querer apertei, mas é o seguinte. A história da Chapeuzinho Vermelho é que a próxima história é outra. Primeiro começa, então, a mamãe fazendo umas cestas pra Chapeuzinho levar pra sua vovó que está doente. Uma cesta de frutas, uma cesta de pães, uma cesta de comida. No meio do caminho, ela encontra, então, o lobo mau. Vocês viram que nessa ilustração, o lobo mau, ele tem vida, ele tem chapéu, ele tem até uma roupa. E aí, o que ele fala pra ela aqui? E a hora que o lobo chega na casa da vovó, ele bate e fala o quê? E a hora que a Chapeuzinho Vermelho chega, o que ela fala? Paula, deixa eu ver aqui nas minhas anotações também, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Bom. Primeira foto, mas ó, lembrando, crianças, vocês vão escrever do jeitinho de vocês. Combinado? Chapeuzinho Vermelho sai de sua casa e sua mãe lhe faz muitas recomendações com aquela cesta. Lembram? Segunda, o lobo indica a Chapeuzinho um caminho mais longo, que ela encontra com ele na floresta. Bom, ele corre até a casa da avó da menina e toma o lugar dela na cama. Chapeuzinho Vermelho chegando pra visitar sua vovó. E aqui essa cena? Aqui, ela entrega a cesta para a avó, estranha a sua aparência. E a última? O lobo se revela e ataca a Chapeuzinho, mas um caçador aparece para salvar a menina. Crianças, vocês vão escrever do jeitinho de vocês. Combinado? Cícero, página 18 e página 19. Deixa eu colocar aqui no meu. Leia a história a seguir. Agora é uma outra história. Os três porquinhos. Tem algo em comum nessa história, vocês não acham? Qual é a história da Chapeuzinho Vermelho? Era uma vez, três porquinhos. Cícero, Heitor e Prático. Cícero, o porquinho mais novo, fez uma casa de palha. Heitor, o segundo, uma casa de madeira. E Prático, o mais velho, fez sua casa de tijolos. Os três irmãos viviam felizes até que apareceu um lobo terrível. O lobo foi até a casa de Cícero e disse, abre a minha porta. Não mesmo, falou o porquinho. Então, o lobo soprou, soprou e a casa de palha derrubou. Depois, o lobo foi até a casa de Heitor e disse, abre a minha porta. Não mesmo, falou o segundo porquinho. E o que aconteceu? Então, o lobo soprou, soprou e a casa de madeira derrubou. Por fim, o lobo foi até a casa de Prático, com a certeza de que os porquinhos não teriam mais para onde fugir. Então, o lobo soprou, soprou, mas não conseguiu derrubar a casa de tijolos. Cansado e desanimado, o lobo resolveu procurar comida em outro lugar. Assim que o lobo se foi, os irmãos comemoraram o fim do perigo. Vamos à pergunta A. Por que os porquinhos deveriam ter medo do lobo mau? Explique. Por que os porquinhos deveriam ter medo do lobo mau? Eu conversei com vocês e falei uma palavra lá naquela história do... Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para falar. O pastorzinho e o lobo, que eu falei para vocês. O que são os lobos? São predadores. E o que significa a palavra predador? Animais que se alimentam de outros animais. Por exemplo, tem o exemplo do leão, que ele se alimenta da zebra. O leão é um predador. Então, o lobo, nesse caso, ele é um predador. E a sua presa aqui, são os porquinhos. A presa do lobo lá, na história do pastorzinho, as ovelhas. Então, por que os porquinhos deveriam ter medo do lobo mau? Vamos lá? Como predador, o lobo certamente iria devorá-los. Não é? O predador é quando um animal se alimenta do outro. Tudo bem? Vou pegar minha caneta. Ligue as colunas para indicar de que material era feita a casa de cada porquinho. Então, lembra o nome dos porquinhos? Tem o Cícero, aqui ó. Cícero, Heitor e Prático. Lembrando lá da história, como era a casa de Cícero. Deixa eu voltar aqui a minha história para ajudar vocês. Cícero, Cícero era o porquinho mais novo. Como foi a casa dele? Ele fez a casa dele de palha. Aqui a palha, tijolos e madeira. E o Heitor? O Heitor era o segundo porquinho. Ele fez uma casa de madeira. Agora ficou fácil. E o Prático? O Prático fez uma casa de tijolos. Tudo bem? Então, Cícero fez a casa de palha. Heitor, a casa de madeira. E Prático, construiu a casa de tijolos. Próxima página. Página 22. Vocês podem ir lá na página 246 do material complementar. Crianças, usaremos esses adesivos. Esse. Aqui, ó. Como se proteger do lobo. Era uma vez. O porquinho Prático. O lobo. E com a comemoração dos porquinhos. Esses aqui, que estão, ó, grifados, circulados de vermelho. Vocês não vão destacar esses adesivos. E nem esses aqui de baixo. Usaremos esses três adesivos numa próxima atividade. Combinado? Então, vocês vão destacar. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui não é pra tirar. Esse também não é pra tirar. E nem esse aqui. Combinado? Vamos para a atividade. Dois. Retire do material complementar de seu livro na página 246. As respostas para a tabela a seguir. Vamos lá. Como a história começa? Esses adesivos têm, então, o nome onde tudo começa a história. Como se proteger do lobo. Estamos falando da história dos três porquinhos. Era uma vez, o porquinho prático, o lobo ou com a comemoração dos porquinhos? A história começa com o azul, ó. Era uma vez. Vamos colocar? Como a história começa? Era uma vez. Quem é o vilão? Quem é o vilão? Quem é o vilão dessa história? Quem é o personagem que é mal nessa história? Que faz coisa errada? Como se proteger do lobo. O porquinho prático, o lobo ou com a comemoração dos porquinhos? O lobo é o vilão. O lobo. Próxima. Qual o problema a ser resolvido na história? Como se proteger do lobo? O porquinho prático ou com a comemoração dos porquinhos? Como se proteger do lobo? Era o problema, né? Que eles tinham que resolver na história. Quem é o herói da história? Quem é que consegue salvar todos os personagens na história? E por que da história dos três porquinhos? Tá fácil, hein? O porquinho prático. Por que? Que ele é o herói da história. Porque ele construiu a casa de tijolos. E ele salva os seus irmãos. Como a história termina? Com a comemoração dos porquinhos. O verde. Com a comemoração dos porquinhos. Ok? Crianças, essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.